Oi pessoal, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga aqui da STI e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto muito importante, o setembro amarelo. É uma campanha não só de prevenção ao suicídio, mas de valorização da vida. No dia 10 desse mês é oficialmente o dia de prevenção ao suicídio, mas essa questão não deve ser discutida somente no dia 10, e sim um ano todo, todos os dias, pois essa questão é muito importante e precisa ser discutida. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, quase 100% dos casos de suicídio tem relação com algum adoecimento psíquico, seja ele não diagnosticado ou não tratado devidamente. Por isso, como uma forma de contribuir com a promoção da saúde mental, eu vou deixar aqui algumas dicas, informações de canais gratuitos de atendimento, para caso você precise em algum momento emergencial. E para atendimento psicológico presencial aqui em Natal, nós temos na própria UFRN, o CEPA como serviço aplicado de psicologia. Vou deixar aqui também as informações sobre como funcionam os atendimentos. Você não está sozinha e não esqueça, se precisar, peça ajuda.